Fala galera, um pouco emocionado, faltam até palavras para descrever esse momento aqui na frente da pirâmide de Long Beach aqui na Califórnia, onde acontece o Mundial. Eu esperei seis anos para estar aqui novamente. Minha última vez aqui tinha sido em 2019 também no Mundial. Depois eu tive problemas com o meu visto que eu já contei aqui para vocês. Eu tive sete vistos negados, mas eu não desisti, perseverei, chorei muito, fiquei muito triste, até depressivo em algumas vezes porque não estava sendo impedido de estar aqui, mas eu sempre tive muita fé em Deus, acreditei nos meus sonhos, trabalhei muito, criei a VF Comunica em 2021, foi o que me fez chegar até aqui, consegui ter o visto de habilidade extraordinária por conta do meu trabalho como comunicador do Jiu Jitsu e vivenciar isso tudo aqui está sendo maravilhoso. Eu às vezes nem acredito que eu estou aqui, hoje eu já acordei um pouco emocionado também. Pode parecer pouco estar aqui na Califórnia, muitas pessoas vêm e viajam, mas quem tem um objetivo, um sonho é diferente. Um desejo e eu concluí o primeiro passo, que era estar aqui nos Estados Unidos, morar aqui, viver aqui, trabalhar com o Jiu Jitsu aqui e Deus me deu essa oportunidade. E eu sei que tem muita gente no Brasil, atletas especialmente, que sonham estar aqui um dia lutando, ganhando a medalha do Mundial, porque é um título que abre portas para as pessoas poderem viver melhor do esporte. Não desista do seu sonho, se você teve o visto negado cinco, três, quatro vezes, não desista, porque às vezes é parte do processo que Deus quer te fortalecer, de fazer um ser humano melhor, mais forte, para que quando você receba a grande bênção da sua vida, você esteja preparado. Então eu sempre ouvi às vezes as pessoas falando assim, ah, é porque às vezes demora a acontecer na sua vida, porque Deus está preparando, Deus está fazendo, vai ser melhor. E Deus não precisa de tempo para nada, já está tudo pronto, já está tudo decidido do jeito que ele acredita que vai ser melhor. Quem tem que estar preparado somos nós mesmos. Então nesse tempo de deserto que eu passei, eu aproveitei para estudar, eu aproveitei para evoluir como pessoa, como profissional. Então esse momento de dificuldade usa para você evoluir, para quando você atingir seu objetivo, você chegue pronto para fazer acontecer da melhor maneira. Se você quer assistir até o final, muito obrigado. Essa é a mensagem, um pouquinho da minha história, eu quero contar para vocês e passar para vocês. Tamo junto. O BF comunica na América.